Olá, boa tarde, vamos falar do Papo de Bola, destacarmos o esporte matonense nesta terça-feira. Tivemos Copa Revelar, tivemos vôleibol adaptado, tivemos vôlei também disputado neste final de semana pela APR de vôleibol e ainda o Campeonato Amador e a Taça Zinho Calabres, categoria Master. Você vai ficar sabendo no boletim do Papo de Bola aqui no Matão agora, a partir deste momento. Vamos conferir o que aconteceu na categoria masculino em São Joaquim da Barra pela Copa APR de vôleibol. Matão perdeu por 3-7 a 0 na categoria masculino. Já nas outras categorias, olha só como ficou a classificação. Matão ficou em terceiro lugar na categoria adulto masculino, com São Joaquim da Barra em primeiro lugar. No feminino, Matão ficou em segundo lugar, primeiro Jabuti Cabal. Já as semifinais estão marcadas para o próximo dia 18 de outubro, onde a categoria masculino, Matão vai enfrentar Severinha, lá em Severinha. Na categoria feminino, Jabuti Cabal e Catanduva, Matão e Vista Alegre do Alto. Os locais do encontro destes jogos ainda não foram marcados, somente as datas destas partidas. A Copa Revelar de basquetebol, categoria sub-23, no décimo Chiosine, Matão recebeu descalvado e venceu por 64 a 58. Já lá em Passos de Minas, feminino adulto e categoria adulto masculino, feminino perdeu por 56 a 44 para Passos. Já Matão, no masculino, venceu Passos na casa do adversário por 63 a 52. Campeonato Amador, primeira divisão, fase decisiva, Sociedade Esportiva Pereira 6, Toriba 1, Juventude 0, Palmeirinha 11. Pela taça Zinho, Calabres, categoria Master, 5 a 1, venceu o 100% negro, venceu a Marquezan. Já o Ibeck empatou em 3 a 3 com o Dinápolis, Clube Atlético Popular 2, Sociedade Esportiva Pereira também 2. Unidos do Bosque 1, Santa Rosa 4 foram os jogos que aconteceram nesse final de semana no Amador e também na Taça Zinho Calabres. Nesse final de semana também vai acontecer a Copa do Brasil, hoje acontece também o Campeonato Brasileiro da Série B. Um detalhe, né? A Série B do Brasileirão hoje tem Ponte Preta jogando, tem jogos importantíssimos fazendo parte desta competição. E ontem, amigo, ontem o Supremo Tribunal de Justiça Desportivo acabou acatando que Emerson Sheik pega 4 jogos de suspensão por atacar, por palavras, o árbitro da partida. Já o meia Valdívia do Palmeiras acabou recebendo 2 jogos de suspensão. Estes jogadores vão ter que cumprir nas próximas rodadas da competição no Brasileirão. Amanhã aqui no Papo de Bola, no quadro do Matão, agora a gente vai falar, sabe do quê? Da Copa do Brasil, jogos interessantes que vão acontecer. Lembrando que hoje, Série B, 3 partidas, Luverdense jogando em casa, a Ponte Preta buscando mais uma vitória fora para continuar na ponta da competição. E hoje retorna também o nosso vôleibol, que está muito bem, que se classificou para essa segunda fase, vai disputar uma outra partida importante. O nosso basquetebol aqui não vai bem no Campeonato Mundial Feminino. A gente fica por aqui, mas antes, um recado importante. Hoje, no Supermercado Mortário, já tem o Jornal de Ofertas circulando por Matão. E se você não tem o seu, peça para o Supermercado Mortário. Mas não é só o Jornal de Ofertas, sempre digo isso, ofertas são sensacionais lá no Supermercado Mortário. Tem promoção, por exemplo, da Coca-Cola de um litro e meio retornável. Sabe quanto? R$ 2,39. Uma promoção atrás da outra para você. Passe no Supermercado Mortário. São mais de 35 anos atendendo a população de Matão. Na hora de comprar, eu indico para você o melhor. Supermercado Mortário. As vantagens, você pode pagar no cartão de crédito, a entrega não é cobrada a frete. Fica aberto das 8h às 8h de segunda a sábado, aos domingos, 8h ao meio-dia. Supermercado Mortário, Família Mortário, atendendo como se fosse a deles a população de Matão. A gente volta amanhã para falar de Copa do Brasil. Um abraço, até lá!